É, não tem mais nem piqui por aqui, Léo. Vem que os pessoal comem tudo. Acho que é uma hora que a gente acorda pra pegar piquinho. Ô, roda aí, Léo. Pega ali. Maribundo, Léo! Ai, meu Deus! Olha aí! Opa, não é que saia, rapaz! Os maribundos aí são pequenininhos, velho. Rapaz, atrás do olho, cadê? Ô, pegou bem nas arueiras, Léo. Porra, bora botar a gente. Capete. Olha ali, Léo, ó. Ele tá capinando ali, ó. Olha, rapaz. Pari da réia do cão. É mesmo? Vixe, Léo. Agora a vareia vai ficar boa pra não passar de noite. Léo, esses veios quando vão assim trabalhar no mato, Léo, com certeza eles levam uma merenda. Rapaz, eles não deixam disso não. Aí é bem preparadinho, né? Bora ver se tem uma merenda lá pra nós comer, Léo. O coitado tá trabalhando. Tem coragem. Nossa! Léo, roubar pra comer não é pecado, não, Léo. É mesmo? É que nem na Semana Santa. A gente rouba galinha. Vamos lá, vamos lá. Bora lá, Léo. Mata-te falando. E aí, senhor? Ô, você? Dando uma limpada aí do caminho, né? Dando uma limpadinha. É, senhor tem muito sujo ali. Tem. Tem que ser ali. Rapaz, o senhor começou até aqui, ó. É, comecei aqui era... Aí tá o sujo muito danado. Oito horas. Ei, senhor. Olha aqui pra mim. Oi. Olha aqui, ó. Olha, ali, ó. Onde a gente ia passando, só tem uma carreira de maribondos tão grande lá. Mas é desse tamanho, senhor. O maribondos ali, ó. Maribondos, ó. Desse tamanho aqui. Tu é doido. Senhor, cuidado, viu? Se eu for cabinar pra lá, o maribondo não pega essas arueiras, viu? Vou ter cuidado. Pois, tá bom. Valeu, senhor. Valeu. E aí, Léo. Pera aí, Léo. Pera aí, Léo. Pera aí, Léo. E aí, Léo. Cadê? Ah, pra trás doido. Ó, é o meu e o teu. É igual a doido. Faz tempo que a gente fez uma aventura dessa, não, pai? Eu te disse que já ia trazer lanche pra comer. Hum, mais de mim. Bora, Léo. Bora naquele desculpa. Não é como que vocês já fizeram a tirar em pedido do lado, não. Vamos embora. Minha gente, depois eu não estou aqui na Tapa da Lava. Eu tenho que conhecer esse senhor. Eu tenho que contar que eu conheci o Maranhão. E aqui estou eu. Fiquei uma alegria pro Maranhão conhecer. E foi logo a cidade de Belágua. Aqui estou eu, minha gente. Eu tenho um fã daqui. Se você for de Belágua, cuida disso. For de Belágua. Porque eu sou muito famosa. Vocês sabem, né? Eu fãs em todo lugar do país. Todo lugar do país. Fomos assim mesmo, minha gente. Né, vai? Desse jeito. Peraí. Depois eu tiro isso, viu? Depois ela se fala. Vamos lá. Música Isso significa outra coisa. E com licença que eu tenho que filmar minha funcionária aqui, viu? Licença, viu? Que eu tenho que trabalhar. Viu? Tem gente que trabalha, né? Então, minha gente, ó. Tá me ajudando aqui, não é? Não é? Ô, Magrela. Meu irmão, me explica o que é isso aí, Magrela. Mulher, tu sabe o que é, não? Não é o cheat minha aqui lá no Ceará, minha irmã. Eu tô trabalhando pra ela agora, carregando as bolsas. Que vai que eu fico famosa. Tu vai ficar famosa desse jeito, carregando bolsas, parecendo uma jumenta, minha irmã. Ela é famosa, mulher. Tu vai me atrapalhar. Tu vai que ela me demite, é? E o Magrela? Ficar famosa? Carregando bolsa, irmã. Ela é famosa. Ficar famosa. Ei, minha irmã. Ei, minha irmã. Eu não já pedi pra deixar minha funcionária em paz. Gente, o que é que você tá fazendo aqui? Ei, cocota. Meu Deus do céu. Pega o beco, vai, vai, bora, mulher. Que eu te pago. É pra tu trabalhar comigo, né? Pra tá batendo papo com o cocô. Não tem coisa mais prática, não. Cuida! Pois é, minha gente. Belágua. Essa pessoa tão simpática. Você não tem noção. Não é? Não é? Eu te pago bem, né? Onde é que é que viu uma porra dessa, Magrela, ficar famosa? Mas deixa eu olhar aqui que eu vou pesquisar com essa menina. Oxe, menina, né? Ó. Até mais não tô dizendo. Se acha influenciadora com 500 seguidores. Não tô nem sendo influenciadora, não. Bolsa de 10 reais. A bolsa dela tá até rasgada. Essa Magrela só é pronta mesmo. Não tô dizendo onde é que vai ficar. Ô, menina, vem cá. Você não tem carro não pra descarregar essas malas aqui, não? Carro? É? Não, lá onde eu moro não tem carro, não. E é o quê? Nossa, é charrete, bebê. Charrete. É um carrão então, né? Que carrão o quê, Magrela? É uma carroça puxada por um jumento. E? Você não sabe o que é? Não é sério? Mas eu pensei que era um carro. Não. Não, lá não tem carro, não. E é o seguinte, pra poder evitar esse tipo de constrangimento, você tá parando pra conversar com o povo, com suas amigas na praça, eu quero dois seguranças. Você tem dois seguranças pra me indicar? Porque assim, eu sou famosa, mulher do sato. Eu não posso andar sem segurança, não. Mulher, eu conheço dois amigos. Sério? São bons mesmo? São. Os é da Rossi e o Leo. Sério mesmo? Você conhece o trabalho dele, né? Eu conheço. Eles são bons. Então, vamos embora chamar eles, tá sendo a segurança. Cuida. Não, não, não. Não, velho. Cuida do sato. Olha, Zé. O quê? A gente já merendou o jasso. Tô com barriga cheia. Barriga cheia. Olha aí, o velho que mora dessa deve estar lá procurando longe dele. Morro de raiva. Rapaz, ela com certeza ele já tem outro. O pai já tá velho já, já tá perto de morrer. Ei, Zé. É o quê? A palmocação é um serviço pra gente fazer, senhor? E Leo, a cocota, ela foi lá na rua e ela disse que ela dá 50 reais pra nós limpar o sítio. Ô, aquele que tá 50 reais, Zé. 50 reais, você é doido? É muita folha ali, macho. É grande demais, você é doido, Zé. Rapaz, eu tenho uma ideia bacana. E que ideia? Por que que a gente não procura um bebedor de cachaça? A gente dá 10 reais pra 8 ou eu compro um milho pra eles. Aí nós fica com 40, né? É, nós fica com 40 e nós fica de boa. E, Leo, os bebedores de cachaça não querem trabalhar não. Ganhar cachaça é de graça aí, Leo. Ah, pufa, que olha. Se eu ouvi o cara arroçando uma roça ali pra limpar cachaça, não é doido. Ah, pufa, é doido. Ganhar 50 reais pra limpar aquele monte de fã, hein? E pior que se não limpar, tu sabe que ela fica braba, né? Pior, cara. Ei, ei. Vamos embora pelo menos lá pra lá, porque vamos embora. Bora. Vamos lá pro sítio, né? Vê se ainda tem mangá pra gente comer com sal. É, bora lá. Bora. Eita. Levanta aí, Zé. Tá bom aí? Tá, tá. Tá pra levantar, mano. Poxa, mas aquele beijo é forte demais, pô. Minha irmã, não tá certo não, porque a beleza não aguarda essa. Por quê, Cocota? Não tá certo? Minha irmã, tu não sabe não. A Magrela, encontrei a Magrela lá na praça, tá acabando, carregando lá umas bolsas de uma menina que tá lá, minha irmã. Moça de quê, minha irmã? Domina que diz ser famosa. Tá aqui na Bela Água, fazendo a história pra cima e pra baixo. Famosa, Cocota, e quem é essa? O celular, tomara que roube o celular dela. Ela tem sorte que aqui não tem essas coisas. Aqui é carro. Hein, Cocota, e quem é essa que é a famosa? Deixa eu ver como é o nome dela, tal de Oxi Menina. É essa. Cocota, eu sigo a Oxi Menina, Cocota. Ai, tu conhece? Cocota, elas tão aonde, Cocota? Elas tão lá na praça. Cocota, pô, eu sinto muito. Eu vou deixar isso aí e eu vou tirar a foto com ele, Cocota. Fica aí. Mas até pouca beleza. É muito besta mesmo. Não acredito não. Isso aqui é famosa, famosa, famosa. Famosa da onde? Ei, a gente vai falar com o rapazinho. Vai terminar meu serviço aqui pra ver que eu sou besta. Pô, mas tá besta. Vamos lá aqui, ó. Nós estamos aqui pela água, né? Porque vocês sabem que eu tenho que conhecer tudo. Cada detalhe pra arrumar tudo pra vocês. Vocês merecem ver tudo. Ai, meu Deus, eu não vi demais. Que pecado foi esse que eu fiz. Ai, que sol da gota, meu Deus, ai. Ai, eu tô com o preguiço danado. Machó? Preguiço danado, gente. Falta de coragem. É doido. R$ 50,00 pra cabineiro. Isso daqui limpar e juntar. Pessoal, a gente pega só metade do dinheiro e isso é novo, né? E metade o quê, doido? Você é doido, esse negócio de serviço? Esse negócio de serviço assim não é pra mim, não, Léo? Não, isso aqui não nasceu pra nós, não. Tu é doido? Quem inventou o serviço? Nós merece coisa melhor. Quem inventou o serviço, sei lá, era quem não tinha o que fazer. Foi o corajoso. Que diabo é, mas ela tu repassando mal. Eu recomeço isso daqui. Tu vê o quê? Nesse momento eu... Que essa daí? Eu sou a hoste menina com mais de 500 seguidores no Instagram. Nossa! Grande bosta. Grande bosta? Quantos seguidores tu tem pra tá falando isso? Minha filha, eu tenho mais de dois mil seguidores. Todo dia vem três, quatro da minha porta me cobrar. Ah! Ah! Mas eu vi que foi lhe oferecer trabalho. A Magrela me falou de vocês. Já tô correndo de trabalho. Já tá correndo de trabalho. Já tá correndo de trabalho. O que é, Magrela? Que tu arrumou pra nós dessa vez? A mulher famosa. Não sabia não? Ela é famosa? Ela não acabou de te dizer. Ai, ela é famosa. E da onde é que ela é? Do Ceará. Do Ceará? Não é? É. Eu pra perceber, é do Ceará mesmo. Olha o tamanho da cabeça. É, rapaz. Calma. Oxente. Olha. É o seguinte, Magrela. Tu arrumou esses dois aí pra mim? É esses dois aqui. Eu sou casado, viu? Sai fora. É, eu sou solteiro. Mas eu nem vou pra tocar não, né? Não, Zé? Uma rapaz. Tá, Magrela, não é? Vai. Deixa você ficar. Mas tu tá fazendo um esquema aí pra nós? Tô é doida? Se é segurança deve, você não quer ganhar dinheiro não. Ah! Segurança. A mulher famosa. É o que? Não, só uma segurança. É. Magrela, tu tem certeza? Sim. Eu acho que sai, bateu um venteno e vai lá. Chega lá no Ceará. Isso? Olha isso. Oxente. Olha isso. Tu tá aqui porque só tem murcho. Ô, mamãe, peraí. Murcho de nós todos. Murcho de nós todos. Não, Magrela, não. Tu tá me entregando a esse povo assim. Ei, minha filha. Tem que cuidar da minha segurança. Nós já fizemos a segurança, até dosamos lá. Já não fala nada pra ela não, pô. Não fala não. Contrata, contrata, Magrela. Por favor, você não serve a minha segurança. A gente nem querer, né? Peraí. Pensa numa coisa boa. Nós trabalha de segurança, ganha um dinheiro bom e paga uma égua pra vir limpar aqui pra nós. Colou, colou. 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 Nossa, mas segurança agora. Vamos equipar. Ó, nós vamos nos equipar. É, na fé, na fé. Vamos nos equipar ali, ó. Pois pronto. Pode deixar. Ligeiro, vai. Rápido. Bora, Léo. Tá vendo? Eles são bons, eles são bons. Eu espero, viu? Eu espero que seja, viu? Tô precisando. Compre um carro, viu? Compre um carro. Eu não já tenho minha charrete, Magrela. Tu trouxe a minha mulher pra cá. O jumento não aguentava, não. Chega, não. Só um dia de viagem até aqui. Ah, porque eu tô morrendo. Ah, pois. Eu preciso encontrar hoje, menina, que eu preciso. Ai, eu preciso de marcar essa foto. O que que eu faço agora? Ainda bem, mulher. Espero que sejam bons mesmo, viu? Tô precisando. Eu não te falei. Eita, Magrela. Agora tem a rede, meu irmão. Que violência. Pra tu ver, hein? Nós temos garantido. Deu, derrindo, derrindo. Vai ser uma segurança. Arrasou, viu? Arrasou, viu? Arrasou, olha. Coloca a rede pra mim. Estão armados, que é um dente. Vai. Levantar o que? A rede? A rede, por favor. Vou descansar, né? Já que agora minha segurança tá garantida. Quem pode levantar a rede? Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou é segurança. Eu não sou empregada nem levantador de rede. Aí tu é empregada, levanta a rede. É o que? Isso não requer dinheiro, não. Eu sou é segurança. Estou aqui pra fazer a segurança do nosso cliente. Bota aí. Só faço sem ele mandar. Ah, é assim, é? É. Mas você sabe que a patroca sou eu, né? Pois é. Mas o contrato, mas pra quem foi? Ô gente, mas é pra tudo. Pra segurança. O Brasil é assim, meu caro. A gente contato com a pessoa não é só por uma coisa, não. Tu acha que tu tava vivendo a onda? Obrigada, viu? Ô gente. Então faz a segurança. Vamos descansar. Viu? Faça a nossa segurança aí, que não vou descansar aqui. Tô muito cansada. Tô muito cansada. Tô fazendo história pra loja. Fazendo história pra loja? Olha, Lila. Ela é ameliante, pouca beleza. Deixa encostar porque é perigoso. Ó, ó. Deixa encostar. Opa, opa, opa. Encosta muito não, encosta. Olha a parede. Encosta na parede. Esse ameliante. Vamos atrás agora. Nós estamos plantageando aqui a nossa... Ô gente, segura no chinelo. O que é isso? 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 O primeiro bate pra depois a gente... O que é o que? O que é o que? O que é o que? Eu vim tirar foto. Tira foto. Tua máquina pode ter o revolver escondido e pegar pra eliminar a nossa cliente. Tu é doida? Não, não foi doida. Segurando. Eu sou fã dela. Eu sou fã dela. Vira pra lá que eu mandei... Vira, 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 vira. Vira pra lá que aqui é segurança. É respeita. O respeito que aqui é segurança. Pera aí. Pera aí. Não fala. Qualquer coisa que tu falar pode ser usada contra tu no tribunal. Pera aí. Eu vejo aqui. Mas as meninas querem vir pra cá com o revolver. Pode ter um... Pera aí. Segura aqui. Segura aqui. Cala a boca. Eu não falo nada. Ajeita a mão, menina. Segura a minha revolver. Pera aí. O que é isso? Hein? O que é isso? Segurança. Segurança. Você sabe que eu sou pessoa famosa e as pessoas vêm pra tirar foto comigo. Você só tem que prender se você ver algum nível que minha segurança tá sendo violada. Mas tua segurança tá sendo violada pela feiura dela. É. É tão feia que pode botar tua vida em perigo. Mas tu quer tirar foto com ela? Quer tirar foto? Sim. Você na minha foto? Só foto. Só foto. Só foto. Só foto. Tira foto. Tira ligeiro. Tira ligeiro. Vai. Tira ligeiro. Vai. Mano, saca. Porque tu tá tirando da rotina. É. É na raquinha mulher. É. Mas segurança é bom né? Tá bom, tá bom, sujeito. Tá bom, tá bom. Pega o Becu, pega o Becu. Eu já tirou o cartinho. Pega o Becu. Pega o Becu. Pega o Becu. Becu. Tá vendo aí? Espera assim, meu. Éom, é segurança. Desculpa. Nós estamos em segurança. Segurança de todo mundo. Muito obrigada. Agora estou Ganzando de novo. Só trabalhou Rapaz, tá vendo aí, nossa memoral, menino Que curança, papai Quer saber de uma coisa? E que? Eu vou me embora Puxa, mal chegou, mal a gente trabalhou Tu já quer ir embora? Eu, é, só tem gente doido Eu vou me embora Pois tá bom, tu quer ir embora O problema é teu, o que eu quero é receber Ah, tá, me dá o celular pra vocês Ah, é fix Cadê teu celular, Léo? Não, não, gente, não vai ser fix não É fix não? É em dinheiro? Então paga em dinheiro Paga em dinheiro aqui, ó Gente, eu também não tenho dinheiro, não Vocês tem que entender que eu sou famosa Eu pago no arroba Paga no que, dinheiro? Se no arroba que eu pago Minha filha, aqui a gente não trabalha por negócio de arroba, não A gente trabalha por dinheiro Negócio de arroba Não é arroba, lá Então abre a roupa minha, né? Dinheiro Eu marco com vocês que não estaremos aqui Eu sou famoso E tu acha que fama vai encher minha barriga do jeito que eu tô aqui com fome Já é quase uma hora da tarde Eu trabalhei nesse sol Uma roupa dessa pesada? Uma roupa dessa pesada Fazer o trabalho Faz o pix É, faz o pix É, faz o pix Faz o pix Faz o pix Não vai entrar no cacetete agora Vamos levar ligeiro aí, ó Cadê meu resolve? Faz o pix Faz o pix, aí Faz o pix, aí Eu não tenho dinheiro, não Vem cá, como é que tu veio lá do Ceará pra cá? Foi numa roupa? Foi! Eu pensei que ia ser tudo uma roupa aqui também Aqui é diferente Aqui na verdade é diferente Trabalha no dinheiro, negócio de arroba não É, é difícil não Como é que é, tu não tem dinheiro pra pagar a gente não? Não, não Se tu não tem dinheiro pra pagar a gente, no arroba a gente não quer Então tu vai pagar nós de outra maneira É mesmo, é mesmo, é mesmo Olha, olha Vem lá do Ceará, querem dar uma roupa aqui Vai limpar muita coisa Oh meu Deus, o que foi que alguém faz nesse estado? Comi a gente, pode dar uma roupa Ei, eu vou te botar uma roupa Ele vai me marcar lá também Vou marcar lá pra ver A caloteira do Ceará Olha, vai menino Mas a gente trabalha E um bora ligeiro Porque ainda tem muita coisa pra tu limpar É, 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 é É, 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 é Amor